O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa É peixe com fone, na cancha de seu marido Aima o meu, a minha, a minha, a minha A dor se disse fora, na chuva de fio O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa É o batente, escaradino, estupidez, paralsias Toxoplasmose, salão, esquizofrenia O geratombose, qualquer último copia Simples, ciúmes, asma, clefologia O outro, ai, meu O outro, ai, meu Assim E o batismo, cardíaco, assisti, te desmentir Abre, o psicolose, peca, hipocrisia O celose, pera, te faz, a presse, perose, miocria E agora a tua cara que ainda leva a vacia E o pulso, a sua pulsa E o corpo, ai, meu Ainda pulsa Ainda pulsa Ainda pulsa Ainda é novo Pulso 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 Pulso